É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Não, não me deixe jamais Pois sim, você não encontrou a paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero e te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Não, não me deixe jamais Pois sim, você não encontrou a paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero e te amo demais É tudo pra mim É o meu único amor E se você, juro que nada sou Não, não me deixe não Tome o meu coração E se você, eu vou viver Sem razão Tem pena de mim Tem pena de mim Tem pena de mim Não, não me deixe jamais Pois sim, você não encontrou a paz Oh, baby, é o meu sonho de amor Juro, te quero e te amo demais É tudo pra mim 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 É tudo pra mim